Fim de semana tem GP da Inglaterra, mas Fórmula 1 você sabe né, Fórmula 1 é quem na bande E só se fala na polêmica entre Max Verstappen e Lando Norris na última corrida, dá uma olhada aí O incidente entre Max Verstappen e Lando Norris rendeu a maior polêmica da temporada E outra vez o palco foi a curva 3 do circuito de Spielberg De novo, uma briga por vitória Em 2016, Nico Rosberg e Lewis Hamilton se tocaram exatamente no mesmo local Rosberg levou a piora e caiu de primeiro para a quarta, enquanto Hamilton partiu para a vitória Assim como Verstappen nesse ano, o alemão levou 10 segundos de punição, mas não fez diferença para o resultado Três anos depois, em 2019, Verstappen assumiu a ponta ao passar Charles Leclerc na Amarra, também na curva 3 Leclerc reclamou muito de ter sido jogado para fora da pista Não houve punição e Max ficou com a vitória Mas e agora em 2024 hein, Verstappen causou o acidente? Será que a punição ficou barata? Na minha opinião, a penalização de 10 segundos para Max Verstappen foi sim a correta Segundo a regra da FIA, você não pode olhar a consequência do acidente Então vamos lembrar que o Max Verstappen foi fechando a porta para a esquerda, para cima do Lando Norris Até ele passar da linha branca, não tinha para onde ir A pista vai até a linha branca, segundo a regra A partir dali, um toque sutil entre os dois, uma infelicidade, aliás, entre os dois carros Tiveram os pneus furados, acabou se dando muito pior com essa história Lando Norris Mas, segundo a regra da FIA, você não pode olhar a consequência A amizade entre Norris e Verstappen está abalada E os dois voltam a se encontrar já neste final de semana na Inglaterra Casa de Lando? Quem leva a melhor neste novo duelo, hein? Quem leva a melhor? No duelo? É No duelo eu não sei, mas na época corrida eu sei Quem, quem? Leclerc Chá Leclerc Você viu o que ele fez, o Verstappen fez com o Leclerc lá no ano... Foi ano passado ou retrasado? Ano passado? Passado Esse ano nós vamos dar o troco, o Leclerc vai ganhar Nós vamos O Greg parece aquele torcedor fanático de time ruim Todo jogo ele acha que o time dele vai ganhar E nunca ganha É o seguinte, é casa do Norris, hein? Inglaterra Só que essa aqui que era a casa do Verstappen Casa da Red Bull Ele fez essa lambança Errou o Verstappen Pisou na bola Pisou, foi Fechou Eu não vou discutir punição, essa coisa toda Mas ele fechou o Nando Royce E a McLaren está voando, velho Nesta eu torço pelo Verstappen Mas quem vai ganhar é Lando Norris que vai correr em casa E aí